Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Filipe Guilherme Timola e nós vamos para mais uma aula de Revit. Primeiro eu vou pedir muito para você se inscrever aqui no canal, por favor se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Isso ajuda demais a gente a produzir conteúdo para você aqui de forma gratuita, de alta qualidade. Então, por favor, indica aí pelo menos para cinco colegas da arquitetura e engenharia para seguir o nosso canal, tá bom? Por favor, conto contigo, tá? Vamos começar a aula. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planta de cobertura, tá? E como é que eu configuro ela. Nessa compatibilização de projeto, eu gosto de dividir sempre por categorias para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar aqui as paredes, tá? Essas paredes aqui em específico. E eu vou transformá-la aqui, tá? Na parede externa da medificação, justamente para a gente acertar os quantitativos desse projeto, tá? Então, ele está certo agora. E aí, o que a gente vai fazer? Nós também vamos colocar esse volume da caixa de água também com essa mesma configuração, tá? Beleza? Nós também vamos remover as pinturas, certo? Então, eu só, explicando, né? Eu coloquei essa categoria de parede por causa dos quantitativos, tá bom? Então, eu vou vir em modificar. Como que eu removo uma pintura do projeto, tá? Você vai entrar aqui em modificar. Você vai entrar aqui em pintura e você vai clicar aqui em remover pintura. Então, eu vou remover essas pinturas, certo? Ó, do meu projeto, tá? Qualquer pintura que está relacionada aqui a essa parte interna, nós vamos retirar. Nós vamos deixar somente nesse volume principal, tá? Então, olha bem, tá? Eu só clico uma vez, ele automaticamente, ele já vai retirar essa pintura, tá? Então, como que eu giro o meu 3D? Eu estou usando a bolinha, né? Do mouse e do zoom e o shift junto, tá? Para a galera que tem alguma dúvida, às vezes, aí, em relação a isso, ó. A gente vai deixar esse acabamento aqui, tá? Então, ó, eu vou remover as pinturas, certo? Olha lá, ó, tá? Só deixamos essas pinturas do volume externo, tá? Beleza. Então, ó, eu já vou salvar isso aqui, porque as paredes que eu preciso ajustar já estão ok. Tá tudo bem, tá? Qual que é a segunda coisa que a gente vai fazer dentro dessa linha aqui, tá? Nós temos o volume dessa chaminé, tá? Esse volume da chaminé, o que acontece? Nós também vamos transformar nessa categoria. Tá? Aqui tem uma coisa bem interessante em específico que a gente vai fazer também. Deixa eu salvar aqui e vou pausar. Então, ó, eu também vou transformar essas paredes aqui no meu quantitativo, tá? Então, ó, eu vou selecionar essas paredes e vou transformar elas para aquele quantitativo, então, parede externa de edificação, tá? Aqui tem uma coisa que é importante você entender, ó. Nós vamos tirar essa lajezinha aqui, tá? Ó, nós vamos tirar essa lajezinha e eu tava olhando aqui, ó, eu queria melhorar esse meu acabamento, tá? Mas aí a gente vai, talvez, ter um probleminha aqui pra adaptar esse tipo de situação aqui, a não ser que a gente pegue essa parede aqui e a gente diminua, tá? Então, como que eu faço essa compatibilização na plana de cobertura? Então, ó, eu vou entrar aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Olha lá. Tá? Ó, já tá diferente aqui. Beleza? Então, isso aqui tem que ter um... Aqui tem que ter um bom cuidado, tá? Pra gente mexer esse detalhamento que a gente vai fazer, a gente vai fazer outra coisa, tá? Então, aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ajustar as lajes, tá? Então, a gente vai deixar aqui por um tempo, certo? E pra fazer esse tipo de detalhamento, nós vamos ter que ajustar as lajes desse projeto. Pra gente ter certeza que vai dar certo esse detalhamento, tá bom? Então, antes de... Ó, pra gente chegar nessa plana de cobertura, a gente tem que estar com as lajes aqui, ó, alinhadas, tá? Como é que a gente faz isso? Olha só. Vamos entrar aqui no corte, tá? Então, aqui, ó. A gente percebe que a gente não tem a laje do projeto, tá? A gente só tem isso aqui, ó. A gente tem essa laje, tá? Ela tá com menos 10, tá? E a gente precisa fazer pra alinhar com o restante desse projeto. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Aqui, tá? É importante entender o seguinte, ó. Que a gente vai entrar aqui em planta de cobertura, certo? Então, aqui nessa planta de cobertura, ó, eu vou usar a categoria, tá? E estrutura. Então, em vez de entrar em arquitetura, eu vou entrar em estrutura e eu vou utilizar a laje, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um perímetro, tá? Vou fazer um perímetro por toda essa planta, tá? Esse espaço. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a laje aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer uma laje aqui, tá? Então, olha bem lá. Pra gente entender esse detalhamento aqui, ó. Beleza? Vou colocar aqui. Já não... Sempre não anexar, tá? Pra ele não me paredes e... Liga... Paredes e pisos, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente consegue entender bem essa situação, tá? Isso aqui tá certo, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Aqui, ó, a gente tem o shaft. Só que esse shaft, tá? Ele... Ele morre aqui, porque ele... O acesso dele é sempre dos banheiros, tá? Então, aqui a gente tá passando em todo encanamento do banheiro. Então, aqui não tem problema. Deixar assim... Na verdade, da churrasqueira, perdão. É... Hum... Na verdade, tem sim. Porque o que é mais importante pra nós é aqui. É onde tá puxando. Então, portanto, nós vamos ter que usar esse detalhe aqui e não lá. Olha que interessante. Então, nós já... O que que eu vou fazer, ó? Tá? Ó. Nós vamos limpar essa planta, tá? Olha que interessante. Isso aqui que é legal, ó. Nós vamos limpar essa planta. E nós vamos adequar o nosso projeto em relação a isso. Tá? Então, olha lá, ó. Ele tá alinhado aqui. Ó. Nós vamos pegar aqui, ó. E fechar. Tá? Não anexar. Certo? Olha lá. E nós vamos ter que resolver esse volume aqui. Como que a gente vai resolver esse volume, tá? Nós vamos ter que fazer uma parede do lado da outra aqui. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito aqui. Tá? Nós vamos ter que fazer um detalhe aqui, ó. Então, olha o que que a gente vai fazer. Vamos entrar aqui na planta de cobertura. Vamos... A questão aqui da visibilidade aqui. Vamos tentar... Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Parede, tá? Vou pegar aqui, parede externa de identificação. Vou pegar aqui, ó. Tá? Fazendo essa configuração aqui, ó. Então, nós vamos dar um AL aqui. Tá? Perdão, não sei se vai dar para ser aqui. Esse AL vai ter que ser aqui, ó. Aqui. E esse volume aqui, tá? Então, eu vou ter que ter esse volume no projeto justamente para fechar essa composição. Então, ó. Vamos selecionar, tá? Vamos colocar aqui, ó. Zero, tá? Olha o que que ele fez. Ele inverteu aqui a nossa parede. Isso também é um erro que eu cometi nessa criação. Vou explicar por que que é um erro, tá? Que eu vou fechar aqui, ó. Vou criar de novo, ó. Vou dar dica aqui para vocês também, tá? Quando eu vou criar o WA, tá? E essa parede aqui, ó. Olha lá. Se eu apertar aqui, ó. Eu tenho que criar, ó. Se eu apertar aqui, ele vai criar a face externa para dentro. Se eu apertar o espaço, ele vai criar a face externa para fora. E é o que a gente quer. A gente quer criar a face externa para fora. Então, a gente tem que criar assim, ó. Tá? Olha lá. Não, nesse caso, deixa eu ver aqui. Aqui. É, invertido. Tá. Eu não tinha entendido. Mas não tem problema. Tá estranho, cara. De qualquer forma, eu vou deixar solto e criar... Clicar no espaço para inverter as quatro, tá? Não tem problema. Ah, e tem outra coisa aqui que eu não falei. Que é que a gente tem que colocar aqui o tijolo... Ó, parede externa de tijolo refratário, tá? Então, eu já tenho que criá-la aqui no refratário também, que eu errei. Peço desculpas. Vamos aqui também. Vamos ver se a gente tem uma pintura aqui para remover. Não, é do tipo da parede mesmo. Ah, vamos alterar aqui. Beleza. Beleza. Então... É até bom a gente fazer com ela voando aqui. Vai ser mais fácil. Então, aqui, ó. Vamos alinhar, tá? É como se a gente estivesse fazendo uma alvenaria em uma alvenaria, tá? O que vai sustentar essa estrutura vai ser a laje, tá? Então, aqui, ó. Nós vamos ter que colocá-la assim, tá? Ó. Encapada mesmo, não tem o que fazer. Vamos explicar por quê. Vamos explicar agora por quê. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui um metro e meio, só para... Não, perdão. Vamos selecionar essa parede. Aqui, eu alterei o deslocamento da base. Então, aqui, eu vou colocar em altura desconectada, tá? Aqui, ó. Vamos entrar aqui no corte. Vou explicar para vocês, ó. Eu tenho que fazer esse detalhe, porque... Por causa do shaft, certo? E aqui, assim, para a gente dar um acabamento legal, eu acho que não precisa nem ter todo esse volume. Só que aí, pessoal, é mais fácil aqui, nesse carro em específico, eu acho que é melhor a gente fazer assim, para dar um acabamento legal para... para churrasqueira, tá? Tenho minhas dúvidas. Estou pensando. Porque aí tem o acabamento da chaminé fica muito mais fácil se for fazer dessa forma. Bom, vamos encarar dessa forma. A única coisa que nós vamos fazer aqui é colocar um 75 de altura, tá? Vamos deixar mais... Vamos deixar aqui e vamos fazer aquela estrutura lá. Então, aqui, ó. Já acertei o quantitativo das paredes. Ó, vou selecionar a minha laje, tá? E aqui, nesse momento, eu entro na minha parede, na minha planta de cobertura, tá? E eu recorto essa minha laje, tá bom? Então, olha lá. Certo? Então, vamos olhar para o detalhamento agora do corte de novo, tá? Então, ó, eu tenho esse detalhe aqui, tá? Do projeto que eu consigo ajustar aqui. Beleza? Eu sei que a nota parece um pouco estranho na representação gráfica, mas, pessoal, é isso que a gente precisa pensar nessa questão construtiva, tá? Vamos lá. Então, tem outra coisa aqui que a gente precisa ajustar, né? Que a gente precisa entender. Que é essas paredes, né? Na laje. Então, o que que acontece? Aqui, ó, para a gente entender legal. Ó. Tá vendo aqui? Olha como é que elas estão. Essas paredes aqui, tá? Essas paredes internas, cara, ela não pode dar aqui, né? Ela não pode estar batendo na laje desse jeito. Então, o que que acontece? Vocês vão ter que entrar, por exemplo, aqui, ó. Na planta lá do terceiro pavimento, tá? Nós vamos entrar naquela planta do terceiro pavimento, certo? E essas paredes internas aqui, ó. A gente pode até isolar a categoria, tá? Ó. Essas paredes que são internas aqui do projeto. Esse é um shaft de banheiro, então eu não preciso, tá? Essas paredes aqui, ó. Eu seleciono. O que que eu tô fazendo? Como é que eu tô selecionando isso aqui, ó? Eu tô apertando Ctrl, tá? Ctrl e vou selecionando, tá? Essas aqui, Essas aqui em específico, a gente não... A gente coloca aqui, ó. Menos 10, tá? Vocês vão ver que vai ter uma alteração nessa parede em específico. Então, olha lá. Tá vendo, ó? Só ficou os pilares, tá? Beleza? Vocês vão ver que a gente vai ter que ajustar isso aqui. Não precisou? Que estranho. Geralmente precisaria ajustar essa game. Tudo bem. Aliás, ela é, eu acho que, a única que não precisa, nesse sentido aqui, eu acho que ela é a única que não precisa por causa disso aqui. Pera aí. Cadê aqui? Planta de cobertura. Deixa eu ver aqui. Na verdade, ela não precisa, ó. por causa que ela vai bater em cima. Então, terceiro pavimento. Tudo zero aqui. Beleza? Ó, pra encaixar lá. Então, não tem problema. Certo? O que eu vou fazer aqui? Já vou salvar também, tá? Mas o que que importa, né? Esse processo de trabalho, ó, ele tá linkado, ó, com a parte do corte técnico, tá? Pra ficar alinhado esse corte técnico aqui e funcionar. Então, é por isso que eu faço o que eu tô fazendo. Certo? Olha lá. Tá? E aí, também entender aqui, ó, que esses pilares, tá? Esses pilares aqui, ó, também são menos dez, porque eles não vão chegar até em cima. Ou eles vão se unir com essa estrutura, no caso, tá? Minha planta de cobertura, ela precisa ficar assim, ó, lisinha. Tá? Beleza? Então, ó, top. O que que a gente tem que fazer nessa planta de cobertura? Que eu me esqueci na outra parte. Ó, tá vendo que a gente tem uma esquadrinha aqui, ó? A gente precisa colocar essa avenesina pro outro lado também. Como é que eu vou acessar esse espaço aqui, tá? E como é que eu fiz isso que vocês estavam vendo aqui, né? Como é que a gente fez isso? Ó, olha aí que interessante, tá? Na planta de cobertura, até o nível zero, essa explicação é bem importante, até o nível zero, tá? A gente tem todas as seleções que estão aqui em sobreposições. Então, ó, eu peguei o mouse do meu lado esquerdo até o lado direito, selecionando toda ela. Eu já vim aqui, ó, em espelhar, desenhar eixo, ó, peguei o midpoint e já coloquei pra lá. Entenderam? Eu acho que eu até vou trocar essa portinha depois, porque, pô, como é que tu vai acessar num um negocinho desse, tá? Ficou muito pequeno. Bele? Olha a diferença. Tá. O que que a gente tem que fazer? A gente pode colocar aqui uma porta, tá, de... A gente pode pegar e fazer uma esquadria de alumínio normal, tá? A gente pode colocar uma folha normal aqui. Nós podemos pegar aqui, ó, vai ser difícil de encontrar uma porta nesses padrões, tá? Ó, se a gente entrar em porta aqui, na ativa do Revit, ó, vai vir aqui, ó, porta interna, por exemplo. Ó, se não vai encontrar assim, tá? Olha lá. Você vai encontrar aqui, porta veneziana em vidra assada, você vai encontrar assim, mas difícil de encontrar algo específico, menor, tá? Olha só. Deixa eu até dar uma dica pra vocês. Esses elementos do Revit, ó, tenta deixar sempre grandinho, assim, ó, pra você visualizar melhor, tá? Ó, residencial, olha lá, tá vendo que não tem específico? Hardware são os maçanetas, tá? Ó, aproveita isso aqui também que é um recurso bem interessante pra vocês utilizar, tá? Tem comercial também, tá? Mas veja que nada específico, tá? O que a gente pode fazer também é ir lá em janelas, tá? Que lá vai ter, geralmente, alguma solução mais pagativa, tá? Então, ó, a gente tem esse tipo de janela aqui que eu acho que é a mesma que eu coloquei lá, tá? Mas olha lá, vamos ver aqui em específico do Brasil. Olha só. Tá? O que mais se assemelha, tá, a colocar ali é isso aqui, ó, tá bom? É o que mais se assemelha. Por quê? Porque tem esse acesso de abrir de lado, tá? Então, essa aqui seria o mais parecido possível. tá? Só que aí que tá. Tu viu o aviso que acabou de acontecer? Por que que apareceu esse aviso? Porque a gente precisa colocar sempre na categoria certa essa família, tá? Então, ó, você tem que vir aqui em arquitetura. Lembra que a gente foi pesquisar por porta primeiro? Então, precisa sempre por janela. Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, carregar família, tá? Vamos colocá-la aqui agora, ó. Tá? Então, ela vai pegar a categoria certa. A gente vai editar essa família aqui, tá? depois. Então, vamos fazer o seguinte, vamos salvar essa aula pra essa aula ficar grandinho, tá? E vamos abordar isso aqui nas próximas aulas aí melhor pra vocês. Tá bom? Então, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, ative esse sininho aí que você recebe a hora que eu subo o vídeo, tá? Na hora que eu tô subindo esse vídeo aqui, você já recebe essa notificação, tá? E ajuda, por favor, compartilhe esse perfil com os seus colegas, tá? Da área da arquitetura, engenharia em si, tá? A gente tem aqui um monte de aulas pra vocês, então vocês podem acompanhar aqui as nossas aulas, tá? São várias aulas que tem aqui, gratuitas. Tem aqui, eu fiz umas playlists também, tá? Pra quem quiser entender mais sobre os meus materiais, fiz uma playlist aqui de... Deixa eu pausar. Ó, eu fiz uma playlist aqui, ó, com todos os meus reviews dos pacotes, tá? Então aqui, ó, tá tudo separadinho pra vocês olharem, tá? Bonitão aqui, ó, tá? Então olha aí. Ele é não deixa de olhar as dicas rápidas dos shorts também que estão bem legais, tá? Lembrando, tá? Que a gente tá com essa promoção do meu pacote número 3 de famílias de Revit aqui, tá? São 260 itens, a maioria humanização, tá? Humanização de alto nível de qualidade. Eu modelei dos zero itens que eu não tinha nos projetos. O ponto alto, né, desse pacote é que nós temos itens de decoração, tá? Nós temos itens pra banheiros de alto nível de qualidade também, tá? Itens pra você humanizar essas áreas molhadas. Nós temos uma sessão inteira também de iluminação, tá? Iluminações de alto nível de qualidade também pra vocês, tá? Luminárias especificadas e tal. Nós também colocamos aqui camas, tá? Camas com a representação gráfica limpa, pra você também não ficar mais sofrendo aí nos teus projetos, né, na hora que tu tá trabalhando e tu não tem aquela representação gráfica limpa de planta baixa, qualidade pra... Ou o peso do arquivo, né, arquivos muito pesados são arquivos leves, tá? Tá com uma promoção de 50% de desconto, tá? Pela Hotmart, eu já deixei o desconto lá. E... tá na versão 2020, tá? Então, como tá na versão 2020, pessoal, é... Pô, vai abrir do 2020 pra cima, então tá bem tranquilo, tá? O formato tá no formato RFA, né, de família, tá por Revit, então vai abrir normal. A representação gráfica limpa dos objetos, olha lá, coloquei aqui a parte de iluminais, tudo categorizado, tá? De R$125,00 por R$250,00, de R$250,00 por R$125,00, tá? Pode fazer em 12 vezes aí, barbadinho, tá? Então, adquira, não deixa de se inscrever lá no bloco de Revit, tá? No bloco de Revit lá no Instagram, tá? Segue a gente lá também, tá? Tem um monte de conteúdo pra vocês acompanharem aqui. Entre os destaques aqui, ó, nós temos renderizações do Revit em Escape, tá? Tem aqui, ó, várias renderizações de Revit mais Escape aqui pra vocês acompanharem, tá? Tem bastante coisa legal. também tem os depoimentos dos alunos, tá? Ó, tem depoimentos dos alunos aqui. Beleza? Tem vários depoimentos, tá? Tem mais de 100 aqui do outro lado, aqui eu comecei outra lista, tá? Então, aqui tem feedback da galera, pra quem quiser tirar dúvida, né? Pô, leia ali o feedback da galera, a opinião deles, aí sobre as famílias, né? Os pontos que eles deixaram ali. Aqui também tem a minha página no Instagram do meu escritório de arquitetura, tá? Sei lá, arquiteto Felipe também. Tem minha página no Facebook também, tá? Vocês podem seguir lá, Felipe Timo Arquitetura também, certo? Vocês podem seguir lá no LinkedIn também, tá? Pesquisa meu nome lá no TikTok também, que eu produzo conteúdo lá, tá? Pra quem quiser adquirir meus materiais, tá? Só pra vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui é meu curso completo de Revit pra interiores, tá? São 43 aulas, 12 horas de conteúdo divididas em 10 módulos, certo? É um conteúdo bem bacana aí pra quem quiser tá fazendo essa metodologia 100% Revit na área de interiores. É um curso super legal, bem interessante, tá? Vale muito a pena pra quem quiser tá adaptando essa metodologia pra interiores, tá? Pra quem quiser fazer meu curso externo residencial. Gente, eu fiz uma casa, tá? De modelo de prefeitura, ela tem 15 horas de aula, então eu dei um macete, né? Várias macetes aqui de como que eu faço um projeto pra prefeitura dentro do Revit. Também tá muito legal. Nós temos o curso de InScape pra Revit, tá? Que são 6 horas de aula e 6 aulas de renderização. Nós temos aqui também o meu curso de InScape pra Revit na área de interiores, que são 13 aulas, 13 horas de aula também, bem interessantes, tá? E tem meus blocos de Revit, tá, pessoal? Esse aqui, pacote 3, é só um deles. Então aqui, tem o pacote número 1, são mais de 13 mil famílias, tá? Tem review completo aí no canal pra quem quiser entender, certo? Nós temos aqui o meu pacote número 2, tá? Que são mais, isso é em torno de 600 famílias, tem a opção de marcenaria, marcenaria e humanização, tá? É bem interessante. O pacote 3, como eu expliquei, nós temos também o pacote número 4, tá? O pacote número 4 são 260 itens, tá? De humanização e marcenaria de alto nível de qualidade, tá? Bem interessante também pra quem quiser tá aplicando nos projetos, certo? Bem legal, tá? Nós temos o pacote número 5 também, que são 100 conjuntos de famílias, são mais de 500 famílias no total, tá? São pacotes muito legais aí pra quem quiser tá acelerando o processo de trabalho. Tem o meu pacote 6, todos eles são diferentes, tá? Tem o meu pacote 6 aqui, ó, que são 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias no total também, tá? Entre marcenaria e humanização, tá? São conjuntos prontos. Tem o meu pacote 7, que são 100 conjuntos de família, são mais de 500 famílias também, todas elas diferentes, aqui tem mais itens de área externa também junto com interiores, tá? Alto nível de qualidade. Tem o pacote 8, que eu criei com humanizações, tá? São 100 humanizações, ó, de alto nível de qualidade também, pra você aplicar nos seus projetos. Olha lá, tá? 100 humanizações. E o pacote 9, o último lançamento aí, que são 100 conjuntos de famílias e são mais de 500 famílias no total também, tá? de alto nível de qualidade. Beleza? Grande abraço pra vocês.